E aí jovens, tranquilidade? Eu sou o FredHC e esse daqui é o quarto vídeo do detonado do game Lollipop Chainsaw para Playstation 3. No episódio anterior vocês lembram que a gente matou lá o batera roqueiro doidão lá no navio, o pirata maluco. E nesse episódio aqui a gente vai conhecer mais um membro da família da Juliette, que é a irmã mais nova dela, a Ruslan. E também vamos enfrentar um boss aí malucão. Malucona na verdade, tranquilidade? Então, bora jogar. Aí ó, então ó lá, ó o barco lá atrás lá, né? Que a gente derrotou o pirata do caribe lá, os otários do caribe, como ela disse. Aí a gente caiu e caímos nessa fazenda aí, fazenda Bannon. Eu acredito que em qualquer momento, um de esses estupidos, escutados, vai aparecer totalmente bombando nosso mundo. Não você acha, Nick? 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 Aí já deu ruim, perdeu a cabeça, literalmente. Nick? Onde você está? A chefe, né? A boss dessa fase, ela é toda psicodélica. E aí vocês vão ver que vão ter vários momentos aí da Juliette ficar viajando aí, umas ilusões aí. Differidoz? Não, não! Como se pode acontecer? Ah não! Ficatral! 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 Não consigo parar! Juliette! Juliette! Ai, ai, irmã dela, ai, ó Charopeta total, irmã dela Coideira Ela é toda charopeta, não sabe dirigir, e toda atrapalhada, vocês vão ver aí durante a game play Can you see the spine sticking out? Yuck! Awesome! It makes me throw up! Um, yeah! Nice meeting you too! Ah! It talks! Ah! It scares me! And I love it! Your family's kind of, uh, energetic, huh? Do you see all that? Ugh, something fishy is going on No, no way, this is all totally normal Ah! The brakes aren't working! Hey guys, don't worry, I'm cool! I've got it all under control! Shit! As ideias Todo mundo dando um presentinho pra Juliette Acho que devemos seguir aquele bus Uau, Rosslyn parece ter visto isso na minha anazon NICCOMER! Eu posso atirar a cabeça do Nick Coitado do Nick, só sofre Uau, essa é a fama de Bannon Um pouco de descanso Eu amo o caminho Esse item que a gente ganhou aí é tipo um canhão que a gente atira a cabeça do Nick Não é muito bom não, é ruim pra caramba E está infestado com zombis Aqui nessa fase os inimigos já são mais fortes Já são mais ligeirinhos Você viu que eu dei uns tiros ali ó Mas é a chainsaw blaster só Aquela que a gente usou no beisebol O que? Não sei se tem alguma coisa tem nada Agora a gente pode usar a qualquer momento Desde que tenha munição né Tem bastante munição durante a fase Olha em alguns lugares tem aí ó Pra gente atirar então Esses barris aqui ó Pra gente estourar Eu não sei se eu falei mas assim A gente vai ficar a fase inteira Correndo vamos dizer assim Atrás da Rosalind Porque ela está com esse Bullzão aí desgovernado A gente vai ter que meio que Ir ajudando ela né Salvando porque a bicha é só Só entre atrapalhada só Cheio de zumbi em cima Eu comentei que a chainsaw blaster Lá no outro vídeo Ela tem uma mira automática Tá vendo? Ela dá uma puxada pra baixo As vezes Mas é ruim pra caramba É uma mira automática burra Sei lá Que legal que acabou É uma mira automática burra Hey Zumbi em cima É muito ruim E é lento Oh louco 3 na sequencia Oh meu Peraí Espera 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 Não 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 Aaaaaah meu coração bate a mil por hora só deixa eu ver se tem alguma coisa antes de ir pra lá pro Nick é ali ó sempre vão pegar a munição beleza cada bloquinho ali de munição ali são são 12 tiros o que eu tenho mais eu tô no limite o que tem aqui e até o frio lhe tá bom né uma porradinha ali é eu comentei no comentei no outro vídeo assim que tinha uma das músicas lá que poderia dar direitos autorais e deu mesmo não deu nada no vídeo não só não tem monetização a meu canal é monetizado né então e aí o time aqui é novo hein é o passeio do vídeo o louco bicho não é terminar não E aí você vai, garoto! Ei, comece a copiar um fio com suas mãos de desgustos! Eu não quero um fio de fio... O que é que você quer? Como é que você quer? Outro bombeiro, zumbi! Eu vou pegar ali, não vou pegar agora não, porque... O louco, bicho! Cadê tu? Essas galinhas aqui dá pra matar. Vai dar uma moedinha. Micharia a moeda, né? Um pirulito aqui, esse aí... Tocar energia cheia. Uau uau! Troquei sem querer pro Mickey. 3... 4... 5... 6... Cara, pra pegar as moedinhas que vem ali, deu ruim. Deu ruim se eu consigo pegar ainda. Ó, meteu errando aí. Ah, dá pra pegar lá. E o deuss... O Deus deus, até agora foi um pouco divertido. Mas isso é realmente me surta. Uau, errei aquele ali, ó! Eu não sei qual que é, acho que não tem nenhuma bomba aqui agora não. E aí vocês vão ver que a mira é ruim pra caramba, quer ver? Agora é minha. Olha, tá vendo? Tem cara, vai ficar um pouco errado. E aí jovens, vem pra cá. Eu acho que isso significa, tipo, ei, o que é? O que é isso? Oh, mano. Às vezes dá certinho. Às vezes, nossa, pai é maluco. Ai, fiote, morre aí. Morreu? Morreu. Tem nada, bora. Uau, eu realmente espero que sua irmã não esteja morta. Por que você está dizendo isso, Nick? Desculpa! Peguei aqui direto porque... Sem energia nenhuma. Pô, tá energia cheia. Vamos ver coisa rápida. Tem habilidades aqui. Eu acho que eu nem vou mudar essa música, porque vai dar direitos autorais mesmo de qualquer jeito. Tá falando que tem coisa ali. Qualquer forma eu estou me lascando. Onde está se procurando? Tô vendo que, que nem eu falei, né? Os zumbis vão ficando mais fortes. Estão mais resistentes, na verdade, também. Oh, cara. Eu estava apenas pensando. Eu esperava que havia alguns zumbis blindos aqui. Por que você estava pensando assim? Eles estão tentando matar a gente. Eu estava ficando facícioso. Eles ficam voando. Aí eles dão... Eles dão um ataque em cima da Juliette. Tipo um rasante. Estou parado um tempinho. E vem voando. E tem uns que tacar as galinhas também. Ah, Rosalind vai embora. Não está nem aí. Se liga na conversa. Ah, Juliette. Você nunca vai acreditar. Rosalind. Passe um bus. Sim. Você ouviu certo. Um bus. Por que ninguém queria... O que está errado com essa irmã de sua? De nada a ver. A conversa não veio do nada. Tinha um pirulito ali, mas já tem outro aqui. Mas também, ó. Fica energia cheia. Nem precisa pegar. Colocar eles em uma roda de wrestling. E fazer eles lutar até a morte. E tomar batas. Isso é inhumana, gente. O que é isso? É engraçado! Tinha uma cara para matar. Tinha bastante moedinha. Barney! Boa! Rosalind! Get out of the bus! Quick! We're trying to kill Rosalind, you jerks! Get out of my life! Aqui a gente tem que... Oh, caramba! Eu ia falar, né? Esses zumbis, eles vão ficar tacando pedra no busão. Não sei se é agora. É agora já. Aí a gente tem que... Caramba, meu. Não acertei. E tem a energia do busão aí, ó. Se acabar a energia... Aí já era. Game over. Tem que voltar aí no checkpoint. Vai ter uma parte ali na frente. Vocês vão ver. Já vou dar um spoiler já. Ali eu morro direto. Provavelmente vai ter corte no vídeo ali. Essa parte aqui ainda é suave. Rosalind? Espera. Você ainda está no busão? Só que ela está estranha no busão, né? Bem, quando você está indo, ela vai pôr a cabeça. Isso seria tão caro. Nós nos matchamos! Rosalind, pare! Caramba, isso foi perto. O ruim é que a câmera ela dá uma mexida, ó. Eu estou certinho aqui, ó. A câmera mexe e tira da pedra que eu estou. Mas aqui é fácil. Ah, é o esquivou. Melhor acertar no... Eu mirei primeiro no... Nos esquivou, porque é melhor acertar Juliette do que a pedra cair no busão que já tomou umas... Cacetada aí. Ela nos derrubou do busão. O que ela está fazendo? Ela provavelmente está sendo estranha. Toda essa pele que morreu na cabeça. Tem que ver o que a Juliette mesmo falou. Ela está sendo esquisita. Quem é isso? Eu não sei. Mas há algo pesquiso que está acontecendo aqui. Veja essa musulha! Então, vocês se ligaram aí, né? A vozinha da... É a voz do boss. Da boss, que é uma mulher. Vou matar para cá. Eu não quero acertar o cogumelo. Eu não quero acertar o cogumelo. Eu não quero acertar o cogumelo. Que é um... É uma droga, né? É um alucinógeno. Então, olha o pózinho do cogumelo aí, ó. Então, meio que dá a entender que a Juliette ficou doidona, ó. Pode ver que a tela ficou toda... Toda estranha. Tá vendo? Tá viajando aí, ó. Onde estamos? Eu estou cansado, Juliette. Eu... Oh, cara. Parece um alucinógeno gigante. Algumas alucinógenas, monstero. Outra minha vez, foguinho leghorn. Eu preciso ir para o bus de Rosalind. Jesus Cristo! Essa galinhazinha pequena, elas não fazem nada, não. Pode estar grumjando aqui. Aí. O zumbi só olhou no seu cabelo. Eu o vi. Não seja orgulhoso, Nick. Eu nunca teria sexo com o zumbi. Bem, se ele envia as flores. O que? Vamos matar essa galinhazinha. Vamos matar essa galinhazinha. Corrando, corrando aqui. Vamos matar essa galinhazinha só para terminar aqui. mais aqui, vamos embora Rosalind, você está bem? Teoricamente, está viajando, né? Aqui, se não me engano, tem uma música que vai me lascar. É uma música conhecida. Não sei que música que é, mas é a cantada. Aqui é o seguinte, tem ali marcado sem zumbis. Só a gente atropelar aqui, já era. Tem segredo aqui. Uma parte bem aleatória do game. Só para dizer que a gente está numa fazenda, nesse rastelo gigante. Não sei se é máquina de rastelo mesmo. Rastelo é aquela ferramenta, tipo uma pá, tipo um garfo. Arado, né? Sei lá, máquina de arado. Enfim. Quem joga aqueles fazendas, aqueles farms, não sei das quantas lá, vai saber o nome desse veículo. É só a gente ficar atropelando os zumbis. Já era. Ficar passando por cima aqui, ó. Tá faltando um aí. Isso me faz querer ser um agricultor. Oh, que diabos! Onde estamos agora? Oh! Eu falei que eu morro direto. Ai, mira! Onde está? Onde está? Cadê ele? Morre! Ah, está vivo ainda? Quer dizer, hoje tinha outro, na verdade. Cadê ele? Não se preocupe sobre o smell. Eu já me sinto. Ah, não. Eu já me sinto. Quero algum, mano? Minha irmã está atingindo tão estranha. O que faz ela normal, considerando que é sua família. Estou louco, bicho, pelas costas. Beleza. Agora é minha. Ah! 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 Outro! Outro! Ah! 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 Ah, a gente vai tentando aqui, errou ele, ops, ele cai, pode ficar errando não, se não dá game over também, entendeu? Ah, mas vou tentar não errar, e parou, olha eu me dando mal também, arrozou o primeiro, eu errei porque eu quis, é só por sem querer. Beleza, agora vem a parte encrenca aqui meu, funciona como aqui ó, os zumbis eles vão começar a sair do chão, e muitos deles são zumbis bomba, na verdade é todos né, só que ali ó, saiu um, saiu dois, agora vão sair três, e esses primeiros aqui, beleza, eles estão andando devagarzinho, vai sair uns cinco agora, acho que nem, não, quatro, depois cinco. Mas agora, depois desses aqui, eles vão sair correndo, tem uns que saem correndo, aí meu, para não deixar chegar lá na Roseland, é complicado, ó. Hum, beleza né, e como é que sai de dois, três? Vamos lá, vamos lá, vamos lá que vai dar certo. Ninguém chegou na Roseland aí, ah, tá bom. Que nem eu falei né, nessa parte aqui eu morri algumas vezes, então já meio que peguei as manhas aqui agora. Eita. Ah, beleza, só que ainda tem uma partezinha, que chata. Terão três tratores ali em cima, ó, eles vão chegar até a pedra, e aqui não tem ideia não, não pode deixar chegar. Caiu no, no busão já era. É game ogre, aí volta lá na, volta lá atrás, esse aqui ele sai correndo, ah, deu certo. Deu uma suada para passar essa parte, olhando assim foi fácil, né, mas até pegar as manhas direitinho. É, nunca odia uma pedra tanto. Juliette, Cordelia, Zombie Hunter 101. O mais rápido que você terminar a fase, o mais rápido que você vai fazer, o mais rápido que você pode. Essa dica aí, é bom pra, pra alguns troféus. Tem uns troféus aí que você tem que bater a pontuação do, do seu pai nas fases. Você tem que ir mais rápido que ele, então é bem chatinho os troféus. Então o troféu que tem que ir todas as fases e terminar a ser mais rápido que o seu pai. Onde quer, ah, tá, um cogumelo. Ah, vai a Juliette ficar doidona de novo. Vamos viajar. Aqui é tipo um mini-boss. Porque, ó, tem três galinhas. Só que essas galinhas aqui parecem que elas são mais fracas que aquela primeira lá. Mas também tem um motivo pra isso. Deixa ela correr aqui. Ela fica parada na parede ali, ó. Ah, está tudo bem. Ah, vocês repararem, né? Lá a gente está numa fazenda. E aí, se a viagem dela é como se fosse uma cidade, né? Tem uns prédios ali. Então, jovens, aí, ó. Já que a gente está matando essas galinhas malucas aqui na cidade do além. Vou pedir pra vocês aí, ó. Aproveita aí, deixa aquele joinha. Não esquece de deixar o joinha. Depois deixa no comentário também. Aproveita agora aí, porque senão vocês pulam o vídeo. Ou sai do vídeo, acaba esquecendo de deixar o joinha. Então, dá aquela força aí. Aí está aí embaixo. E entra nas redes sociais também, ó. Está tudo aí embaixo aí, ó. Ativa o sino e... Vamos embora pra cima desse YouTube aí, que é pra... Pra todo mundo se dar bem. Morre. Só uma. É como... Mecha-chickenzilla. Fala isso toda hora. Beleza, já era. Está viajando, né, Nick? Voltamos aqui pro... Agora aqui, são 300 zumbis, né? Estão vendo aí. Só que... Aqui, diferente daquela tela lá, tem esses baús... É baús, ó. Esses barris aí vermelhos. Então, a gente não pode encostar nos barris. Sinal, a Juliette perde energia, né? E aqui... Os zumbis, eles estão aparecendo infinitamente. Então, o negócio é ficar aqui, ó. Fazendo o caminho aqui. Tomando cuidado nas curvas aqui, ó. Pra não pegar no... Nos negócios. Nos barris. Não tem tempo nem nada. Eu vou acelerar o vídeo, pra gente não ficar perdendo muito tempo aqui, beleza? Aí eu volto quando terminarmos a fase. Pronto, voltamos. Só mais 7 aí, ó. Já era. Essa adiantada valeu a pena. Não, ficar só rodando ali, não tem nada demais ali. Ó, chegamos no busão, né? Errou, meu filho. Se enganou. Não tem nada aqui. Só vendo se tem alguma coisa aqui pra... Pra não deixar pra trás, né? Não vai ter nada ali, né, de novidade pra gente, então... Opa, tem um negócio ali. Opa, tem um negócio ali. Tem de bom aí, não tem umas moedinhas ali, mas... Poucas. Poucas. Ah, e aí o bujão não vai dar pra ter ido, né? Pela ponte. Aqui vão ter alguns zumbis. Aqueles que voam também, deixa eles aparecerem aí. Suavinho, beleza. Esses que estão vindo ali, dá pra gente... Será que eu consigo acertar ali? Mas não vai. Boda não. Nossa mira, que maluca. Ah, não vai não. Que reiva. Achei que não ia dar pra acertar aquele bairro ali. Olha. A mira vai e volta no... Pô, louco. Essa aí foi sem querer querendo. Vocês viram aí que esse aí jogou as galinhas, né? Eles não voaram, não. Quase nada de energia eu perdi. Ah, o telefone de novo. Juliette, sou a mãe. Tom, eu odeio ser um dingbat, mas eu acho que eu esqueci de comprar milho e eu tenho que fazer o seu cacete. Você gostaria de pegar alguma coisa no caminho? Ah, pera. Eu realmente sou um dingbat. Ele está sentindo aqui no pão. Aquelas conversas aleatórias que tem, né? Que dá uma parada no game. Tipo, meio que... Pra nada, né? Porque... A pança. Ele está viva ainda. Morreu. Agora, ô... Vai lá, mira maluco. Aqui esses barris azuis, eles deixam os zumbis congelados. Você está dizendo que minha cabeça é gorda? Agora é minha. Só que aqui eu vou vir até aqui. Porque por enquanto vem um pouco, daqui a pouco vai lutar a cena. Então vamos lá. Vamos lá. Agora 16 zumbis na tela. Daqui a pouco isso aqui vai virar Dynasty Warriors. Tanto zumbi na tela. Olha quantos que vão aparecer? Tem dois ainda. Agora 32. Agora... Deixa eu juntar tudo com você. Ou apertei errado, caramba. Não é de rir ainda. Não é de rir ainda. Vou colocar o poderzinho dela, porque aí a gente mata mais fácil os zumbis. Então a chance de pegar um combo é maior. Praticamente toda hora e já é uma magia de prata. Tô louco, bicho. 6. Essa foi top, hein? 4. Ou 5 zumbis? Ai, meu. Valeu a pena, hein? Não ter usado os barris. Agora acabou. Só mais essa aí já é. Agora acho que acabou. Isso. Mais nenhuma. Então os barris eles ajudam, mas dependendo é bom usar o poder da Juliette aí. pra ganhar mais moedas. Se eu não tivesse o poder aí beleza, né? De novo. Boing! Ah não, dessa vez foi barulho mesmo. Errou! 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 Errou a matar no tiro. Oh não! Onde está Rosalind? Rosalind! Rosalind! Onde está você, né? Não, não vou... Eu ia voltar e dar uma fuçada ali, mas não vou não. Errou, Juliette! Entra! Rosalind! Eu estava preocupada sobre você. Você está bem? Sim, eu acho. Esse barulho estúpido derrubou. Eu a fixei. Ei, Rosalind! Gostei de te conhecer perto. Você vê que a Juliette está... a Rosalind está doidona. Como você fixou o ônibus, Rosalind? Na semana passada, você teve que levar seu carro para a barulho, porque você não sabia que o ônibus precisava de óleo. Como você sabia como... Eu não sei. Rosalind, onde estamos indo? Rosalind? Rosalind? Ei! O que do diabo? Eu acho que nós estamos indo às portas. Você é ótimo! Doidona. Aí não dá para entender aí se a Juliette estava tendo uma alucinação... Ou se a Rosalind... É, a Rosalind estava doidona, né? Essa aí é a bossa. Oh, irmã Juliette... E o irmão Nick... Vamos viajar... Para a terra além das portas de percepção... Ah, 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 ah... Só no tóxico... É, a Denise Joplin do inferno essa aí, hein? Ih, tem igualzinha... E o que eu amo? Ah, 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 ah... E a morte. Ouça, senhora. Por que você tenta usar algum deodorante? Porque, honestamente, você o enrola como... Essa aqui foi apenas como insolenta. Rosalind! Agora, abri o seu coração e deixe a minha música te guiar into the world of everlasting peace and rot and hell não tem muito segredo não o negócio é meter bala nela aí ó quando ela joga essas bolhas aí ó só andar do lado a ver e o o o o Beleza, essa é a primeira fase dela, vamos subir rápido, vai logo. Vai, pia, corre, corre não né, vai morrer agora. Aqui é meter bala desenfreada em todas, não tem uma ordem para matar não, e cada uma fica dando um poder, tá vendo? Uma virou trator, outra virou esse negócio de bater aí, aí tem uma que joga bolha ainda. Só que assim, não é uma que joga bolha e a outra, sei lá, vira esse gancho aí, não, é aleatório. Vamos ver que mesmo se depois tiver só uma, de vez em quando fica vindo uma coisa, vindo outra. O trator, se a gente estiver longe, não precisa matar ele não, tá? A do trator é bom, tira energia, mas se você ficar longe, uma hora ele sombe. Ah, tá vendo? Ele soma, sumiu já. É, ruim que quando a gente vira para matar o trator, tem as bolhas aí, as duas acabam pegando. Acho que eu matei uma, né, matei ela. Olha, ele só tem três bolhas agora. Sai, 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 eu chego a me pegar, achei que ia dar tempo de subir. Tem uma ali que tá morrendo, morreu. Não morreu, achei que tinha morrido. Beleza, agora só tem uma. Apareceu outra, hein? A Tarlas aparece, mas sem energia. Tem que acertar a principal. Abre essa hippie! Achei que tinha acertado essa última aí. Aê! Morre, meu filho, morre, Juliette. A liberdade de desprezo e desprezo. A liberdade de desprezo. Será que já era? Só não lembro se já era assim. Uma verdade se tornou... De novo? Dua verdade se tornou... Deixa pra sacanar, hein? Veja a verdade antes de seus olhos. O louco! Agora foi uma bagunça, hein? Agora... Ah, é verdade, tem a mão agora. Bom que esse começo aqui é... A mãozinha encaminhada. Era só pra ter pego a bala ali. Pra qual que ela para essa mãozinha aí. Tá bom! É bem legal! A mãozinha vai descansada. É nessa hora que a gente tem que pegar a distância. Ah! 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 O que você fez? O que você desvia disso ai? A personalidade me faz o que? O que você me pegou ai? Uma babuleta? O que você me pegou ai? O que você me pegou ai? Oh meu Deus Vem a mão de novo Cumpri seu zoão Pegar a munição aqui Nem precisava Deixa a mãozinha parar que a gente mete bala Vem, não vai? Vem, vencem NÃO MANHER É bem, rodar Eu já tô morrendo ai Ai Que calor O que você que faz? O que você vai fazer? Porque a última aqui Já era O que você vai parar que eu venha Ah, quer ver que não vai dar tempo? Vai, 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 tia. Vocês perceberam que tem um tempinho ali, né, no lado direito ali, que é uma bombinha que vai diminuindo. Se a gente não chega a tempo, dá ruim. Chokem seus perkins, você psilocybin munging, moron! Há. Pega fora. A Juliet é engraçada, não arrancou a jaca da menina. Ó. E o balunho de derrapagem. Então, tá vendo, ó? Como se ela estivesse viajando o tempo todo. Uma alucinação. Rosalind? Ela não está aqui. Ei, aí, Juliet. Você está pronto para fugir, fugir? Esse cara aí, ele é o boss do próximo vídeo, da próxima fase. Essa próxima fase é bem legal, vale a pena, porque tem uns games que a gente joga. Entra, né? Entra no game e joga. Nós não temos nenhuma outra escolha, Nick. Quem vai nos ajudar? Quem poderia nos ajudar? Vixe, se liga o Nick, quer ver, ó? Adoro o Nick. Pois vai, vamos estar lá, ó. Ai, que comédia, mano. Bom, jovens, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa fase. Muito louco. Esse game é show de bola. Doidinho, doidinho. Então é isso aí. Vou pedir para vocês aí deixarem nos comentários o que vocês acharam. Para você que não é inscrito, se inscreva. Para todo mundo aí, para variar, vou pedir para ativar o sino das notificações. E, é claro, estou deixando aí embaixo os links das redes sociais para vocês se inscreverem lá e dar aquela super força. Tranquilidade. Então é isso aí, jovens. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um forte abraço e tchau.